Olá pessoas, tudo bem com vocês? Se estiver tudo bem, põe-se no comentário que bota. Estamos aqui para o primeiro programa do Nem Lá Nem Cá. Muito prazer, eu sou a Milene Alves e esse é meu companheiro Eduardo Mendes. Como eu posso dizer? Nosso programa ainda não tem um tema certo. A gente vai responder qualquer pergunta sobre qualquer tema. Só que como é o primeiro programa, nós não temos nenhuma pergunta ainda. Então, pegamos algumas perguntas que mandam para a gente no Ask ou no Face e resolvemos colocar no nosso primeiro programa. E é isso, vamos ver o que vai virar essa anarquia aí. Então, pessoas, meu nome é Milene Alves, para quem não me conhece. E para quem anda perguntando para mim aí, se eu sou homem ou mulher, eu sou mulher, sem dúvidas. Tenho que mulher, tenho. E é isso. Pode começar você com essas perguntas? Então, bom... Olhe lá que o horário não é apropriado, viu? É, depende do pessoal que vai ver no YouTube. É. Não, mas como eu posso falar? A primeira coisa que eu vou falar não é uma pergunta. É sobre perguntas, só que não me fizeram essa pergunta. Meu cunhado... Só de lembrar, eu começo com isso. Francisco Eduardo da Silva. Digamos, você está na sua casa. Tenho o telefone fixo. Você não carrega o seu telefone fixo para lugar nenhum. Claro, ele fica na sua casa. Meu cunhado ligou para mim, o telefone fixo. Aí, quando eu atendi, ele falou para mim... Ô, Du, você está na sua casa? O que eu respondo? Não, eu estou carregando o meu telefone fixo no meio da rua. Porque o cara ligando o meu telefone fixo. Aí, vem perguntar se eu estou em casa. Telefone fixo. Para quem não conhece, é um telefone fixo. Um telefone fixo, olha. Por mais que ele não tenha fio, não pega fora da sua casa. Não tem como levar para a rua. Só isso. E outra coisa, que eu acho muito besta. Meu cunhado liga lá em casa para falar com a minha irmã. Aí, a promoção dele é aquela de 50 centavos para falar para a fixa. Ele liga no telefone fixo lá em casa e minha irmã atende. O coitado já gastou 50 centavos. Aí, ele vira para a minha irmã. Ô, Carol, atende seu celular para eu falar com você. Já está falando, velho. Ele já está falando com ela, velho. Ele vai desligar o telefone e vai gastar mais 20 centavos para falar com o telefone. Dá claro? Só para falar com ela no celular? Por que ele não fala com ela no fixo de casa? É. Isso aí você merece um belo dum L e não é deslegado. É deslegado para você aí que faz isso com a sua pessoa. Portanto, não façam perguntas idiotas. Com certeza você vai tomar uma resposta idiota. Se você quiser perguntar o que eu comi no almoço, pode perguntar. Eu vou responder, se eu lembrar. É, porque a gente normalmente não lembra de bosta mesmo o que a gente faz. Perguntaram para mim na escola que eu aprendi no trimestre passado. Falei, porra, velho. Olha, mas sei que eu jantei ontem. Sei que eu jantei. Então, é isso aí. O que a gente lembrar sobre a gente, a gente responde. Se você tiver alguma dúvida, é sobre isso. Se quiser, você pergunta sobre relacionamento. Sexo, diversão. Sexo, diversão. Qualquer tema a gente responde. Qualquer tema a gente responde. Nosso programa é eclético. Mesmo que vocês não saibam o que é eclético, eu também não sei, mas é isso aí. É eclético. É eclético. E, tipo, agora vamos para perguntas que mandaram para a gente no ask. Me perguntaram, pessoal 1. Fale, pessoal 2. Qual lugar exótico que eu gostaria de fazer amor? Eu? Responde? Responde, pessoal. Na torre Eiffel. Na torre Eiffel. Com aquelas luzinhas lá de baixo, assim. Isso é muito sensacional. Aí, tipo, transando, olhando as luzes acendendo e apagando. Muito louco. Muito louco. Cheio de gente visitando vocês fazendo sexo. Não, eu queria ir de noite. Ah, de noite não vai ninguém na torre Eiffel, né? Ninguém ia lá, só eu lá. Adivinha o que eu respondi. Quero saber, fale para mim. Eu queria estar em uma ilha deserta. Todo mundo fala que ele é deserta, é super exótico, não sei o que tem. Mas imagina, uma ilha deserta. Tô imaginando. Cheio de siri. Sim. Você transando com a sua namorada. E uns 300 siri rodando em volta de você, desenhando o coração. No coração é bonitinho, siri não é muito não. Aí você tá lá no maior rali rola. Você sente um beliscão na sua bunda. Amor, foi você? Amor, foi você? Não, amor. Eu não sou de beliscar sua bunda. Falei, então tem uma siri fêmea aqui no beliscando. Oi. Oi. Tá catando. Além de catar a namorada, tá catando o siri. Catando o siri e a namorada. Sigador, galera. Você lembra aquela vez que eu joguei minha namorada dentro do rio? Lugar exótico, hein? Vou contar pra galera. Estava eu em minha casa, no maior clima com a minha namorada. Eu falei, vamos, né? Aí lá, não. Tô de saco cheio daqui da sua casa. Vamos no lugar exótico. Aí eu pensei, e pensei, falei, ah, tem um rio e tem uma mata. Aí eu fiquei na dúvida. Rio, mata, mata, rio, rio, mata, mata. Vamos no rio, né? Pelo menos tem água, a gente acaba e toma um banho. Aí, pá, eu pensei, mas em que rio que eu vou levar ela? Eu vou levar pro rio Paraná. Peguei e fomos pro rio Paraná. Peguei a moto e fomos. Uma barreira. Ficou tudo sujo. Aí, chegando no local, só tinha mato. Você não via água limpa, só barro. Peixe pulando, porque a coisa boa era peixe pulando. E minha namorada pelada na minha frente. O peixe era o toroço. O toroço. Aí eu tava lá, mó de boa, no mó pega. Com a minha namorada. Quando veio a chave de uma caracada com força, a menina foi parar dentro do rio. Aí eu pensei em rir. Pensei 15 vezes pra não rir. Não foi nem 10, foi 15. É, minha namorada não podia rir, né? Só que aí eu pensei. Ajudo ou não ajudo? E eu olhei pra procurar a menina, mas cadê que achava? Aquela água forte do rio Paraná? Aquele barro, aquela lama? Sei nem onde que a menina foi parar. Você falou assim, eu hein? Vou vazar. Você falou o quê? Eu não vou entrar dentro pro cara da minha namorada. A namorada arruma outra. Mas aí a menina não ligou pra mim mais, eu também não liguei pra menina dizendo que virou. Não sabe nem se a menina morreu, não vai morrer no Paraná. Ficou junto com o toroço. Ficou junto com o toroço. Pelo menos tá feliz lá, né? Tá no meio do povo. Do troço. Mas tá lá. Pessoas, minha cabela tá um lixo. É, tá mesmo. É que eu arrumei só pra tirar fotos. E aí demorou pra gravar o vídeo. Pessoa. Porque essa porcaria de sacamento eu ia pegar. Então, tanta gente aí. Se prostituindo. Matando. Roubando. Pra ser feliz e ser rico. E a gente aqui tentando fazer um blog. Só pra divertir todo mundo. Só pra divertir todo mundo e ficar famoso. E a merda da minha webcam eu não queria pegar. A única coisa que a gente não sabe que vai chegar é ser famoso, né? Mas nós tentamos. Nós tentamos. A gente vai ser famoso, mas nós estamos tentando. Bom, então é isso, pessoa. Quem gostou do nosso primeiro vídeo. Clique em. Assine aqui em cima. Curta aqui embaixo. Pessoa, espera aí que o número privado desligou. Desligou na sua cara, pessoa? Aqui, olha. Me ligou de número privado. E desligou na sua cara. Não! No final do nosso programa. No final do nosso programa. Desculpa, não foi minha. Voltando. Quem gostou, se inscreva aqui em cima. Dá o curtir aqui embaixo. Deixa seu comentário, sua sugestão, sua reclamação. Se gostou, clique em gostou. Se não gostou, clique em não gostou. E pra você que assistiu o vídeo inteiro. E não gostou. Um beijo para você. E você que não gostou, vai tomar no cu. E é isso, galera. Mandem suas perguntas aqui embaixo. Nessas redes sociais vai estar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser procurar, adicionar, deixar perguntas. E é isso. Deixa suas perguntas pra gente ter um assunto no próximo vídeo. Se não, a gente vai vir aqui e falar mais idiotice. Um beijo, beijo. Tchau, tchau, galera.